Fortuna de Elon Musk desaba 50 bilhões de dólares em dois dias, mas segue maior que a de Jeff Bezos. Bilionário lidera a ranking da Forbes com quantia estimada em 288 bilhões de dólares. Perdas estão ligadas à queda nas ações da Tesla após Musk falar que poderia vender 10% de sua fatia na empresa. Assista agora em Últimas Notícias A fortuna de Elon Musk perdeu 50 bilhões de dólares em apenas dois dias, mas segue como a maior do mundo. O bilionário tem nesta quarta-feira, 10,288 bilhões de dólares, de acordo com o ranking dos mais ricos da Bloomberg. No início da semana, Musk tinha quantia estimada em 338 bilhões de dólares, mas após falar no Twitter que poderia vender 10% de suas ações na Tesla, os papéis da empresa despencaram 4,8% na segunda e 11,99% na terça. Nesta quarta-feira, as ações da empresa subiam 4,17% por volta de 17 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Musk escreveu no Twitter no sábado, queria vender parte de sua participação na empresa, da qual é fundador e CEO, se os usuários da rede social aprovassem a proposta. Além da polêmica no Twitter, uma negociação envolvendo Kimball Musk, irmão Elon, também teve efeito negativo. Documentos mostram que Kimball, que faz parte do conselho da Tesla, vendeu 109 milhões de dólares em ações da montadora, um dia antes dos comentários do CEO da empresa no Twitter. Veja a top 5 do ranking de bilionários da Bloomberg. A pesquisa publicada por Musk no Twitter recebeu mais de 3,5 milhões de votos e 57,9% das pessoas votaram sim para a proposta de venda das ações. Musk havia dito anteriormente, que teria de exercer um grande número de opções de ações nos próximos 3 meses, o que geraria uma grande cobrança de impostos. A venda de parte das ações, poderia liberar recursos para pagamento de impostos. Eu só tenho ações, portanto, a única maneira de pagar impostos pessoalmente é vendendo ações, escreveu Musk junto com sua pesquisa. Eu estou preparado para acertar qualquer uma das opções. Musk possuía cerca de 170,5 milhões de ações da Tesla até 30 de junho. Incluindo as opções, Musk possui 23% das ações da montadora. O tweet de Musk mais, uma vez levanta questões sobre se ele está cumprindo o acordo de 2018 acertado com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, SEC, sob o qual tweets relevantes sobre a empresa precisam ter aprovação de advogado antes de serem publicados. A SEC, que não quis comentar o assunto, concluiu que Musk violou o acordo em 2019, levando a agência a tornar o acordo mais rígido. O bilionário, conhecido por suas brincadeiras no Twitter e interações animadas com seguidores, foi multado em 20 milhões de dólares pela SEC por publicar na rede social em 2018, que estava considerando tornar a Tesla privada pelo valor de 420 dólares por ação e que já tinha financiamento garantido para isso. A SEC também pediu que ele deixasse o cargo de presidente da empresa. Saiba como será o futuro robô de Elon Musk. Saiba mais. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.